Contratamos Itamed porque é atendimento de saúde de alto nível perto da gente. A gente confia, é o que temos de melhor aqui em Foz do Iguaçu e região. Toda empresa pode cuidar bem da saúde dos seus funcionários. Faça um plano Itamed Coletivo Empresarial e conte com a estrutura e confiança que só o Hospital Ministro Costa Cavalcante tem. Ligue e faça um plano Itamed Coletivo Empresarial. A gente confia, é o que temos de melhor aqui.